E gravidez de pobre é igual novela. Te prende por nove meses e acaba uma, começa a outra. Não é assim? É assim, sim, Pedro. Não adianta te escutar de... Então, você quer. Entendeu, Luciana? Você tá com a bateria descarregada? Ah, Jefim, vamos chamar logo o nosso convidado, porque hoje eu tô fora de área. Se tu quiser, passa pra eu defrugar um cabo aí no teu carregador, quer? Oi, riega, Marta. Não precisa disso, não. O que eu tô querendo dizer é que o nosso convidado é energia pura. O sangue chega a ferver. Se o sangue ferve, a gente só faz seu sídio, né, Marco? Ah, eu te amo. Ah, eu te amo, meu amor. Ah, eu te amo. O meu sangue ferve por você. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo, meu amor. Ah, eu te amo. O meu sangue ferve por você. Ah, eu te amo, meu Deus. Que foi, rapaz? Porra, que homem gostoso, cara. O que é isso? Senta aqui, por favor, Sidney. Olha que eu sou casado, hein? Não tem problema, eu não sou ciumento. Vem que trem, gente. Pelo amor de Deus, vem que trem. Vem que trem, vem que trem. Sidney, eu queria te agradecer muitíssimo por você ter vindo aqui fazer essa putaria com nós. Porque vai ter putaria. Rainha da sucata foi inspirada em alguém da tua família que juntava latinha pra vender ferro velho? Não. Foi uma coisa que surgiu, de repente, por causa da lambada. Aquela lambada que todo mundo conhece. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Eu, eu. Tu já pegou alguém falando isso? Me chama que eu vou. É pra sua vez. Lógico. Eita. Lógico. Agora não mais, né? Minha mulher tá assistindo, inclusive. É, abre teu olho, Sidney. Mas no meu passado, não tão distante, várias vezes, várias vezes. Já foi, moleque piranha, né? O quê? O que faz o teu sangue ferver? Salário atrasado, cartão estourado ou boleto não pago? Eu acho que o cartão estourado é pior. Porque o boleto não pago, você joga uma conversa e passa adiante. Cara, você é um aprendizado, né, Sidney? É experiência de vida, rapaz. 71 anos. 71 anos? É. Meu Deus. E a ereção? Tá tudo... Se não me engano. Tá tudo certo? Não precisa rir, porque é isso mesmo. É de rir. Ah, não. É de rir. Ah, não. Fica aquele molequinho ali embaixo. É aquele negócio que você, de repente, abre a barriguilha pra fazer xixi e começa a procurar o óleo. Cadê o óleo? Cadê o óleo? É mais ou menos isso. Ah, meu Deus. Eu queria tanto ver o óleo do Sidney. Você hoje... Não, eu vi pra você. Eu sei. Eu vi pra você. 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 Eu vi pra você tudo brilhoso. Não, eu não queria te ofuscar. Só de lamber teus dentes. Olha aqui. Você já tratou como cachorro-quente artesanal, quem te tratava como podrão com guaraná natural? Ai, meu Deus. E porra, um calor do cacete. O homem desse, cacete. Porra, é a história do Brasil, porra. Botar o cara no calor, porra. Vamos pro nosso primeiro jogo. Quem Dorme Sonha, Quem Trabalha, Conquista. Ok, Charles, explica, por favor, para mim, para o Sidney e para os pessoal. Esse jogo é muito interessante. Os participantes vão ter que colocar e retirar o maior número de saquinho de bala dos retrovisores dos carrinhos. Quem chegar primeiro, ganha o jogo. Oh, que dinâmica. Oh, que eletrizante. Tu vai para a porra, hein, Charles? E tu está fazendo o dedo para mim, porra, quem? O Sidney não quer brincar essa? Eu brinco. Então vem, por favor, aqui. Quero experimentar. Sérgio, escolhe, por favor, alguém na pré-teia. Alguém que já correu do rapa, assim? Não, alguém mais lento que eu, por favor. Por favor. Ela tem muita opção aqui. Traz numa idade compatível. Traz na coroa ali, ó. Não, também não precisa sacanear. Vamos lá, deixa de graça, que tu está cheia de fogo. Olha, tu adorna. Que maneira essa tatuagem tu fez com idade. Com que idade essa tatuagem? Tenho. Tá bom, ok. Quanto é o nome? Muito é. Os pessoal não sabem que está na televisão, não, Sidney. Tem tempo, porra. Verônica. A Verônica vem de onde? Realengo. Malone, Padre Miguel. Que lugar lindo, lindo, lindo. Vê, vai lá, por favor, tá? Você vai competir com o Sidney. Os saquinhos estão todos aqui. Os saquinhos estão todos aqui, Sidney. Jamais me cheirando o teu saquinho. Um, dois, três, vamos lá, valendo. Foi. Vai, Sidney, não dá mole pra ela, não. Onde quer ser todos, né? Não, você vai botando de cada vez aqui. Aqui, sem... Ah, que aberto, mano. Cadê a Verônica também que está lenta? Eita, a Verônica lenta pra cá. Volta em zigue-zague, zigue-zague. Volta em zigue-zague. Volta em zigue-zague. Agora tem que recolher a linha reta. Ela é reta, Verônica. A Verônica vai ganhar. Cadê o saco? O saco está aí, pô. Está aí. Cadê o saco? Ah, Sidney. Não é possível nem achar o saco. Porra, nem o saco, Sidney. O óleo e tudo bem que eu não acho agora o saco. Que dificuldade. Ah, gente, o Sidney está igual a geladeira lá de casa. Só tem ovo. Olha aqui. Ô, Verônica, aqui está teu brinde, tá bom? Fica com Deus. Vai com Deus. Parabéns. Viu que conquista, né? Obrigado. Você está emocionada nessa conquista? Você imaginou que você fosse vir para cá e ganhar alguma coisa? Não. Então não está feliz? Muito. Você falou com o Sidney? Boa tarde, seu Sidney. Ai, que educado, seu Sidney. Se não fechou, é hora do correr lá na pista. Quem torre sonhar, quem trabalha. Se na tua casa, tua luz é gato, tua TV é gato, tua águia é gato, não é tu que vai ser feio, né? Chegou o nosso momento, transformação. Vai transformar, como vai ficar, o que já está ruim ainda pode piorar. Ok, quem que a gente vai pegar para transformar, Sérgio? Alguém que precisa dar uma recalchutada? Alguém, por favor. O pessoal aqui precisa de lanternagem geral. Gente, quem quer transformar, levanta a mão, cadê? Chegou, cadê? Ela levantou a mão, ela quer. Ah, obrigada, mas ela já é linda. Pra que que quer transformar? Qual é o seu objetivo? Não, já perguntou, vai ganhar o quê? Vai ganhar o quê? Ah, ela quer abraçar. Ela ganhou, né? Qual é o teu nome? Senir. Fica aqui, Senir. 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 Ni, com Y. Com Y. É. C-I com Y. C-I, C-N-Y. C-N-Y. Ô, Y, você está preparado para transformar? Ah, posso. Fechado? Fechado. Ok, ela é uma mulher de poucas palavras, Senir. Vamos lá transformar a Senir. Daqui a pouco ela está de volta. Amanhã não quero mais Senir nesse programa. A nossa produção separou mais fotos do Magal. A gente vai ver se ele mudou muito com o tempo. Solta o telão. É, ô, 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 ô. Já não tem telão, a gente está na merda. É isso aí. Não tem telão, não. Só tem telão no Luciano Rui. Só tem uma foto maravilhosa. Olha aqui, tua foto. É, essa foto aqui. Menino. Nossa, tá muito bonito. A foto... Não, sacanei. Não, não estou sacaneando, você está com a cara do Chico Xavier. Isso aí foi a primeira foto de carteira de identidade minha. Eu tinha 18 anos de idade, eu acho. Um bigodinho aqui maroto, aquele bigode maneiro. De cafetão, assim, aquele bigode. Isso aqui você estava em que momento na sua vida profissional? Eu comecei cantando em churrascaria, e aí comecei a cantar em boates também, em boates daquelas meninas, né? Que fazem strip-cheese e tal, bababá. Mas aí eu achei interessante, quando eu cantando na churrascaria, eu via que eles anunciavam no jornal não percam picanha, maminha, alcatra, linguiça e Sidney Magal. Eu fiquei na casa agradando tanto que ele me promoveu, não no salário, mas na propaganda. Não percam Sidney Magal, picanha, maminha, alcatra e linguiça. Resumindo, tirou a picanha da frente e botou a picanha atrás. É isso e resumiu. Possa ser, como diz o outro. Tu se vestia com umas roupas meio de cigano, né? Isso foi uma ocasião. Era um estilo ou tu realmente se mudava muito porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel? Mas o cigano surgiu porque eu tenho antepassados húngaros, coisa de tataravós, que eram ciganos. Tua casa. Era tu que trocava as lâmpadas ou como tu viajava muito sempre tinha alguém lá trocando a lâmpada para tu? Não, não. Eu sou um cara que eu te confesso que eu sou muito ocioso quando eu estou em casa. Eu não gosto de fazer nada, graças a Deus. Mas assim, você não fazia nada ocioso, ficava lá de bobeira, mas para comparecer... Entendi, entendi. Não vou esperar isso, não. Espera aí, espera aí. Eita, pô. Não vou falar mais nada. Não, não precisa falar mais nada que eu vi um negoção aí. Eu gostei. Eu gostei dela, sim. Gostei, sim. Vamos para o jogo calcinha ou cueca, eu não registro. Lava a calcinha, lava a cueca, pendura do registro para ver se ela seca. Lava a calcinha, lava a cueca. Charles, explica o jogo, por favor, para o Sidney e para o pessoal. Os participantes terão 20 segundos para acertar calcinha e cueca naqueles registros vermelhos do chuveiro. Aquele que acertar mais cueca ou calcinha ali é o vencedor. Oba. Uma boa sorte. Uma pessoa, por favor, com um cheirinho de sabão de coco. Vamos jogar com a gente. Vamos, Aldegraal, pelo amor de Deus. Aldegraal. Vai machucar não, senhora. Pelo amor de Deus. Põe no processo, dá uma dor de cabeça. Tudo bom? Como é que você está? Tô ótimo. Lindo o cabelo. Graças a Deus, que é o teu nome? Mônica. Mônica? Ih, marrenta não, Mônica. Mônica. Desculpa, desculpa. Tá tranquilo, tu vem de onde? Lialengo. Lialengo. É a Pádio Miliana. Ah, é a Pádio Miliana. É tudo a mesma área ali. É a mesma região, tranquilo. Por favor, Mônica, pega ali teu barco. Vem cá, Mônica. Pode ser o azul, vermelho, que aqui a gente não tem essas coisas. Que é o vermelho? Aí você tem que acertar ali. Tem que jogar? Sim, é isso. Tem que acertar nos vermelhos, tá? É, o cinco é, que é uma mistura. Um, dois, três, foi. Vai lendo, vai. Vai. Nem de bom. Dá mole pra ela não. Dá muito marrenta, Mônica. Porra, se for aqui, cheio de marreca, vai logo, Mônica. Discutir, vai querer discutir agora, porra. Vai, Sidney, dá mole não, Sidney. Não tem essa vermelha. Porra, tu pegou o avião pra vir pra cá, dá mole não. Ganha essa porra, Sidney. Vai, Sidney. Acabou. 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 Aqui, ó. Uma, duas. Do Sidney e um, só. Não, Sidney e um, duas. Dois. Dois. É, tapatou nas duas aí. Então, empatou. Empatou, viu? Empatou. Porra, Mônica. Cadê o brinco? Meu Deus, ela deu um soco. Isso, quase destroncou. O que você falou que ela é decidida? Eu falei. Impensiva. Ah. Deixa o baldinho, cá, Mônica. Aqui, tem outra. Ô, Pamela, vê se tem outra cueca aí pra Mônica, que foi um empate. A Mônica empatou. Pode me dar. Aqui, a tua cueca pra você botar o Wally. Ah, que bonitinho. Cadê a cueca da Mônica? Obrigado, Samela. Aqui, ó, pra você também. Tá bom, Mônica? Botar a Xana. Vai botar a Xana. Me Xana que eu vou. Me Xana que eu vou. Gente, acabou. Eu vou ter que falar quanto é na frente do Sidney Magal, porra? É pra tirar o jogo, cacete. Pelo amor de Deus. Desculpa, Sidney. Lava a calcinha, lava a cueca. Jefinho. Oi, Chine. Tá chegando a encomenda pro convidado. Então, por favor. Ô, seu menino, pode entrar. Entrega da pizza. Bateu aquela folinha, não tem muita opção. Vou pedir aquela pizza, o sabor não está só. Os sabores pra escolher, e aí como vai querer. Ô, Sidney, aqui a gente tem uma pizza com uma cara feliz, pra quem você dá no mundo essa pizza? Eu vou dar essa pizza pra quem me botou no mundo. Minha mãe já falecida, que tá lá em cima. Ah, um beijo pra... Claro, o nome dela? Sônia. Um beijo pra dona Sônia, seja ela onde estiver, que a gente sabe que ela está viva em algum lugar. Agora, quem tiver um recado final de reflexão na vida, a gente pode escolher ser o que quiser. Médico, advogado, arquiteto, menos ser pobre. Porque isso já é herança da tua família. Tudo bom? Como é que você tá, Sônia? Fala um pouco pra mim de você, que barato. Tô um pouco nervoso, né, de estar aqui na sua presença, porque eu sou seu fã, pô. Não, mas não tem menor problema também, só tenho, cara. Eu, como pagodeiro, curto muito de afim. Pô, obrigada. Não, só tenho que te agradecer, depois a gente pode até fazer amor, se você quiser. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você tem medo de chifre? Já botou, já levou? Você acha que um homem sem chifre é um animal indefeso? O homem sem chifre é um homem sem história, né? Que lindo essa frase. Ainda mais eu faço muitas músicas de cornitude, né? Eu tenho uma música chamada Amor de Amante. Pode apertar um trechinho pra falar sobre isso? O que é que eu vou fazer se eu amo outra pessoa? Nós temos mil lembranças lá da fase boa. Te avisei antes, existe amor de fé, existe amor de amante. Eita, o especial canto maneiro. É muita emoção quando você começa a cantar uma música e o pessoal do público canta junto, né? Ah, eu fico emocionado, de verdade. É igual vituração, já na boca do povo. A merda, pode falar merda? Pode falar até com problema. É quando a música é nova e as pessoas não conhecem ainda, aí não tem que cansar, certo? Tem que cantar tudo. Você tem um sorrisão bonito, com vontade de lamber teus dentes. Tô pagando ainda, tô pagando. Você acha que o cantor favorito das vacas é o Mumuzinho? Essa não que nem responde, porque é puta merda, né? É muito ruim, né? Porra, quem tá escrevendo essa porra dessa coisa, hein? Quem que tá escrevendo essa porra dessa ficha aqui? É você sim, diretor, vai tomar no teu. Porra, a cara só faz merda, desculpa, Su. A gente vai só fazer um joguinho aqui que você vai participar, se Deus quiser. Qual o primeiro jogo, inclusive, Charlie, que eu não tenho ideia? Estourando de Quatro. Ah, não. Estourando de Quatro. Fica de Quatro e não demora 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 Explica, por favor, pro Suel, como é que funciona o jogo. Os participantes vão vestir esses chapéus com chifres, né? E terão 20 segundos pra estourar o maior número de bolas de quatro. Aquele que conseguir é o vencedor. Ei, que legal! Charlie tá sem energia pra falar. Gente, meu sonho era ser corpo de balé de um programa. Isso só fica assim o tempo inteiro. Olha aqui, por favor, Sérgio, escolhe uma pessoa por favor da plateia. One people! É one people, por favor, Sérgio. Ele tá ali me olhando. Como é que você tá? Com a minha alegria, porra! Pelo amor de Deus! Eu dei a pessoa mesmo pra participar e veio mole. Aqui é televisão, cara. É, olha o legal. Relaxa, relaxa. Ele tá feliz da vida, Miguel. Porra, não pode usar produtos ilícitos antes! Senão fica mais lentão. É natural, cara. Como é que você tá? Tô bem. Fala um pouquinho mais alto porque a máscara abafa o sol! Tô bem! Também ele vai gritar na minha cara, que aí você tá um alto noito. Você vem de onde? Jesuíta em Santa Cruz. É, eu te perguntei teu nome? Tiago. Tiago, você trabalha com o quê, Ti? Eu? Aham, nada. Com nada que tá aqui, minha porra! Eu tô aqui essa hora, não tô trabalhando. Ok, tudo bem, Ti. Fica aqui do lado, ele vai ganhar um chifre. Vem cá, Ti. Bota o chapéu. Vem cá, o Sul já tá com o chifre dele. Atenção ao tempo! Atenção ao tempo de 4, Tiago de Jesuíta, Suel de Nova Iguaçu. Como é que faz? Como é que faz? De 4, você tem que estourar a bola, não tem erro. Ah, com o chifre? É com o chifre, Suel. É com o chifre, se liga-te. Vamos lá, aqueceu, ficou de 4, foi valendo, foi! Vai! Vai, segura a fleca! Segura a fleca! Vai, vai, Jesuíta! Vai, Jesuíta! Segura o chifre, Tiago! Cuidado, Suel! Vai, meu Deus! Não, não, é bola! Cuida a bola! É a bola! Parou! Parou, Suel ganhou, Suel ganhou! Eu ganhei, eu ganhei, pô! Aê! O Suel, a gente separou, a nossa produção separou uma foto tua de antigamente. Nossa Senhora! E a gente vai soltar pra você no telão. Solta no telão! Meu Deus! Não tem telão, a gente tá fodido. Mas aqui está o Suel, por favor, gente, o Brasil inteiro, dona de casa, eu quero com essa câmera, com essa câmera, com essa câmera, com essa câmera, com essa câmera. Fala pra mim, nessa época... Quase 20 anos atrás, gente. 20 anos, Suel? Quase 20 anos atrás, se você olhava no espelho antes da fama e via o quê? Eu sou um pobre que vai dar certo? O espelho era cheio de ferruz, era quebrado, não dava pra ver direito, então até ignorava, não ficava olhando muito não, mas meus amigos faziam questão de me falar, pô, você é feio. Você se acha feio também? Olha, hoje, de tanto que a minha mãe e a minha esposa falam que não, que eu sou lindo, eu acredito. É sim. Mas nessa época aqui não tinha como, né? Eu acho ele bonito. É. Não é? É sim, é verdade. Com certeza transaria. Qual foi a primeira coisa que você pensou em mudar na cara? Eu, por exemplo, fiz uma pesquisa e cheguei a uma lista de prioridades. Dei a prioridade pra minha cara toda. Então, uma coisa que me convidava muito era o meu dente. Aqui não dá pra ver, meu dente era muito separado. E aí vieram as tais facetas de porcelana, não sei o quê. Falei, é agora, vou colocar essa agora. Aí quando eu fui ver o preço, eu recuei e falei, não, não é agora, é depois. Eu já fiz tudo, fui pro xectomia, harmonização, fiz preenchimento, fiz coisa do nariz. Eu tentei aumentar meu pênis, não consegui. Aumentar? Não, agora tem um Lola Molusco. É, a gente vai jogar, como é que é mesmo? Pesca, pesca. Pesca, pesca, vamos embora. Charlie, explica aqui, por favor. Estou aqui. Ah, desculpa, não estava te vendo. Vai, fala logo, Charlie. Esse jogo é o seguinte, o participante que conseguir tirar mais roupas do varal e colocar no cesto em 20 segundos é o vencedor. Mas isso usando a vara. Ah, que barato. Ah, esse jogo é ótimo. Olha aqui, ô Sérgio, escolha alguém, por favor, que tenha a habilidade de pegar na vara. Aí vamos bater a cabeça aqui, né, gente? É muita gente. Então vem. Para. Ah, não. Aí eu vou ter que pegar aí. Não, aí não. Aqui. Qual o problema? Você não está com orgulho de saber pegar na vara? Tem que ter orgulho, porra. É isso mesmo, cacete. Cuidado com a vara. Cuidado, mas não é mora. Qual é o nome? Alan. Alan. Qual é? Sou de Nova Iguaçu, mas vim na caravana de Campo Grande. Tá bom. As pessoas às vezes querem falar da vida, né? Olha aqui, Alan, deixa eu te falar. Desde quando que você pega na vara? Ih, desde pequenininho. Eita, que barato. Parabéns. Obrigada. Fico feliz que você já tem essa habilidade. Realmente eu estou aprend... Olha, eu estou batendo cabeça para aprender. Jura? Mas eu já aprendi um bom bucado. Depois eu te mostro. Ô... Por favor, pega ali a tua vara, por favor. Suel, vem aqui para fazer com a gente. Você entendeu, né, Su? Como é que funciona? Pegou a roupa da corda. Aquela época de Nova Iguaçu. Vai chover. Entendi. Vamos relembrar. Então vamos lá, Wash. Tá ligado? Um, dois, três. Valendo daqui, tá? Vamos lá, foi. Vai, vai, o Alan. Pelo amor de Deus, Alan. Vai, Suel. Corre, Suel. Suel, 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 corre. Suel, corre. Suel, corre. Acabou. 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 Eu... Ó, empatado. Quantas ele... Foi empatada? Foi três para cada um. Ah, não acredito. Chegamos ao momento do Sabonete Menace. Se não tem 18 anos e quer Melhoridade da vacina Sabonete Menace Se não tem 18 anos e quer Melhoridade da vacina Se não tem 18 anos e quer Melhoridade da vacina Melhoridade da vacina Antes do sexo, tu dá um trato no teu catinguelê pra exaltar o samba do teu pichote antes do molejo? Sempre, né? Aham. Sempre, tem que estar paradinho. É, paradinho? É, igual aqui, assim, né? Ah, tu faz um fade também, né? Não, não, é carecão. Ah, é carecão mesmo, né? Que maneiro! O perigo do sexo no escuro é tatear o interruptor e encontrar um fio terra? Como é que é? São perguntas muito complexas. Não, mas depende. Quem tá encontrando aí o fio terra? Não, aí tu que escolhe. Quem que encontra? Não, se eu procurar, eu acho. Aí tá tudo certo. O fio? Não, eu achar. O interruptor? Eu achar o fio, né? Na hora do sexo, você faz a Ivete Sangalo que aguenta segurar o trio ou faz a Nayara Azeveto e bota a sofrência pra fora? Pô, agora eu tô até com medo de responder. Não, eu seguro o trio. Tu segura o trio, ó. Ah, lógico, né? Que maneiro. Enquanto tá ali, a gente se propõe aquele negócio e vai até o final. Mas quando acaba, acaba, né, gente? Mas pula, pula ou faz um trio mais murchoso aqui? Não, não. Pula. Se for oito horas de trio, a gente vai pulando às oito horas. Eita porra! Tira o pé do chão. É, tira o pé do chão. Mas também quando acaba, aí... Aí tá esfolado. Acabou, né? Acabou, acabou. Olha aqui. Um chopp gelado. Você prefere tomar um sozinho ou você prefere tomar na roda com os amigos? Não, não. Não prefiro tomar, não, cara. Nem sozinho, nem com os amigos. Tira uma dúvida. Sexo no casamento é igual ao plano anual de academia? Tu paga o ano todo, mas só usa o primeiro mês? Olha, ó, no meu caso não, porque a gente tá ainda numa idade bem ativa, né? Às vezes a gente tem que marcar ali no calendário, marcar uma data e tal... Combinar. Combinar, mas rola, rola sim. Graças a Deus. Se programar, todo mundo... Fica feliz. Fica feliz. Pessoal. Nossa, que aprendizado, né? Olha aqui, Su... Vou fazer várias músicas depois de hoje, cara, com várias frases que saiu aqui. Eu só tenho que agradecer, viu? Se você puder colocar lá meu nome, participação, tudo bem. A gente chegou a uma pergunta aqui no ponto e pediu pra saber o tamanho do seu pandeiro. Pandeiro? Não, bandeiro não. É, bandeiro não. Não, desculpa, bandeiro não. É... Tantã, tantã, tantã. Tá, tá, ok. E aí, se você puder falar quando chegar o centímetro adequado, eu vou parar quando você falar. Pode parar. Não. Eita! Porra! Tô zoando. Meu Deus! Brincadeira, brincadeira. Tá bom, tem uma bombinha aí, tem uma bombinha aí. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Mas é pra ser sincero, né? Não, honestamente falando, porque o público de casa quer saber honestamente. Tá bom. Quem nunca acordou? Domingo de manhã. 30 ovos, 10 real. Quem vai? Olha a promoção. Sim, é o jogo A Galinha Chorou. Entra! A música é só, pois é o jogo. Como tá passando em sua rua? Aproveita a promoção. Tá barato, tá pressão. Só 10 reais. Tá cartela, 30 ovos. Eu tô bebendo água, pelo amor de Deus. Charles, explica o jogo contra o meu hidrato. Tá, eu vou explicar. Eu vou explicar. Os participantes terão 30 segundos para colocarem os ovos na cartela e empilharem o maior número de cartela. Aquele que conseguir isso é o vencedor. E... Tá, vai pra porra, Charles. Tu entendeu, Su? Como é que funciona? Vem cá com a gente, por favor. Sérgio, escolha alguém que tem habilidade de manuseio de ovo. Pegar o ovo? Não caiu, é. Olha, ela vem de salto, tá gatona. Fica aqui atrás, por favor, Suel. Vem cá, não. Ele aqui, você aqui, tá? Você aqui. Eu esqueci teu nome já. Aline. Aline. Eu acho que eu nem tinha perguntado, né? Então não tinha nem como esquecer. Que louco, né? É Aline. Tá bom, Aline. Tudo bem? Tudo bom. É uma caixinha de cada vez, tá? O casal que é louco. Pegou uma, encheu, volta, pega outra, enche. Então vamos lá. Começou valendo. Foi, foi, foi. Pega, pega, vai, Aline. Vai, Suel. Não dá mole não, Aline. Vai, Suel. Vai, mete o o ovo, Suel. Pega o ovo, Suel. Pega o outro. Aline, forra. Vambora, Aline, mais rápido. Suel, vai. Suel, já fez dois, hein. Correndo. Tempo. Acabou. Acabou. Ih, caiu um ovo, caiu um ovo. Deixa que eu pego. Aline, quem ganhou? Olha quem ganhou, Aline. Eu ganhei por... Ganhei por dois homens. Que isso? As mulheres estão muito mais empoderadas que os homens. Não tem mais um sinal. As mulheres estão vitoriosas. Ô, Jefim, ó. Jefim, mas eu só ganhei por dois ovos. Sério, mano, Aline. Tudo tu leva no buraco da maldade, né, Suel? Olha aqui. Aline, por favor, tá? Vai com Deus, tá bom? Não, o casal é completamente maluco. Cadê o brinde? Já ganhou o brinde? Eu achei que vinha o ovinho também ali pra fazer o lanche. Não, não. A gente leva pra botar na casa. Ah, isso daí eu vou explicar. Me explicaram. Isso daí é pra tu queimar pra espontar mosquito. Ah, tá. Já achei que ia ter omelete em casa. Nada. Gente, como é que é o negócio do jogo? Como é que a gente não sabe o que vai tirar o jogo? O carro do ovo tá passando em sua rua. Aproveita a promoção. Tá barato, tá pressão. Só tem reais na cartela de tal. O cliente gostou. A galinha chorou. Tá, acabou de chegar aquela encomenda para o nosso convidado, Suel. Entrega da pizza, por favor. Pode entregar. Aquela ponte. E não tem muita opção. Vou pedir aquela pizza. Do sabor ostentação. O pedido de certeza. Com a sua varieta. Do sabores pra escolher. Vem morrendo o som. É o seguinte, Su. Aqui tem uma pizza com uma carinha alegre. Ai, caralho. Quase que cai. Uma pizza com a carinha triste. Aí a gente vai ver qual que você vai dar. Pra quem que você vai dar essa pizza aqui. Pra vocês que estão em casa ver. Tá bom, uma carinha alegre. Pra quem que você dá essa pizza com a carinha feliz? Ah, com a carinha feliz eu vou dar pra todos os pagodeiros do Brasil e do mundo, né? Que maneiro. Tem pagodeiro no mundo? Pra mim só tinha no Brasil. Tem, tem muito. Qual é? Eu não sabia me dar um exemplo. Qualquer canto do mundo que você falar, tem um pagode lá. Você tem um exemplo? No Japão tem grupo de pagode japonês. Não é de brasileiros, é japonês. Como se chama? Ai, você me pegou. Não lembro. Eu já vi vários vídeos da internet, cara. Eu não sabia não, cara. É que eu sou muito ignorante mesmo. Eu não sou de pesquisar as coisas, sabe? E essa daqui da cara é triste? Por favor, Brasil, só pro Brasil ver. Pra quem que você dá. Essa cara é triste? Pra... Ah, vai. Pros haters da internet. Pros haters da internet. É. Não perca tempo sendo ciumento. Ciuma igual cerveja barata. Corrói a gente por dentro e só dá dor de cabeça. Então, ame, seja feliz. Porque relacionamento bom tá igual parente que não te deve dinheiro. Tá cada vez mais raro. Tem algum parente te devendo dinheiro? Quer mandar um recado pra ele? Cadê, Sérgio? Por favor, pode falar. Aproveitar o Brasil pra falar com o teu parente. Quem é o nome dele que tá te devendo? Não, não posso falar, gente. Não pode falar. Não pode falar. Você tá devendo quanto? Tá devendo o quê? Tu comprou aquela cômoda e ele não te pagou até hoje? É. Aquela TVzinha. Ah, foi TV. Foi pior do que cômoda. É. Ela não entende porra o que ela falou. Ela falou meio pra dentro também. A gente precisa chamar o convidado. Quem é que vem hoje? Um cara muito especial. Um cara que promoveu muito ciúme entre os paulistas. Entre os paulistas? É. Então, você quem é? Quem é, então? É o Dodô do Pixote. Ah, lógico! Se essa boca não é gestão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro bem Nem de graça, nem de graça Se essa boca não é gestão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro bem Nem de graça Nem de graça Por favor, que bom que você veio, cara! Fala aí, gente! Obrigado! Já tava pra vir e já montei pão. Graças a vocês mesmo. Tu tava pra vir e já montei pão? O programa tava fora do ar, porra! Montei pão por isso mesmo, presta atenção! Tá caoseiro, hein, Dodô? Não tô, não! Foi assim que aconteceu. Já tava pra vir e já montei pão. Aham. Saiu do ar. Agora estamos de volta. Você tá bom não, né? É assim que tu come geral, tá bom. Pode vir comer. Ok, Banktrain! Banktrain, 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 Banktrain Você tem uma música que se chama Nem de graça. O que mais você não gostaria nem de graça? Micose, boleto vencido ou tua sogra com micose e boleto vencido? Boleto vencido. Tá bom. Tu tem o dente branco, hein, cara? Ele vai começar, ele vai começar. Tu já fez crariamento, né, porcelana? Não, a gente tem aquele negócio diferente, né, bebê? Nossa, que parece aqueles coisas mentolados, vontade de chupar teu dente. Pra pagar uma promessa, você já andou mais de 180km? E pra pagar um boleto, quantos quilômetros você andaria? Não, aí... O boleto a gente tem que andar muito mais, né? Porque tem criança de 180. Tu tem quantos filhos? Quatro filhos. Puta merda, Jodô. Nossa, então essa relada que tu deu e-mail aqui, eu tô grátis. Que piru fértil! É, foi um momento, né, de... A gente viajando, a televisão quebrava. E aí, aconteceu. O papai do céu mandou. Ah, eu tô viajando, eu faço um filho. Papai do céu mandou. Não, não vai culpar papai do céu, não. Quem leitou na cama foi tu, pô? Tu é bem do sócio, hein, Dodô? Tu já lambeu uma coxinha pra não ter que dividir com ninguém na hora do recreio no colégio? Segurava aqui, ó. Um pedacinho. Só um pedacinho. Tu fazia isso com teu pênis? Só um pedacinho, só um pedacinho. Não, vai ficar só com a cabecinha, só com a cabecinha. Tu já dormiu no ônibus e acordou com o trocador te dando um cutuque com a unha do Mindinho, falando que tu chegou no ponto final? Não. Não? Tu não foi te pegar o ônibus e foi chegar até o ponto final? Já, mas aí tinha um amigo do lado, vambora. Tu tem uma sedução no olhar, né? Não, eu tô quase sentando... A quantidade de água, a energia, a internet. Tem supermercado, ainda tem ração pro pet. Ok. Charlie, explica o jogo, por favor, pro Dodô. Naquele escaninho ali, tem vários boletos. Uns pagos e outros não pagos. Os participantes vão ter 15 segundos pra pegar o máximo de boleto possível ali no escaninho. Mas é um de cada vez, tá? Aquele que tiver mais boletos pagos, vence o jogo. Ei, que legal! Que alegria! Charlie, vamos animar. É pra animar a plateia. Não é pra você brochar a plateia, não. Ai, cheguei a golfar que eu tinha almoçado agora. Chama alguém da plateia, por favor, o quê? Que tá devendo? Ah, tá. Ela. Que queria. Ali. Esse jogo é pra você, viu? Eu, eu, eu. Vamos aproveitar. Aproveita o seu momento. Tudo bom? Como é que você tá? Que bom. Que legal que você veio, cara. Não, eu te adoro também, porra. Que maneiro. Você me adora... Recíproco. Quanto é o teu nome? Lucimar. Vem cá, Dodô, por favor, jogar com nós. Vamos lá, Dodô. Vai lá. Fica no rosa, porque aqui não tem nada disso. Sem problema. Você fica no verde. Vem cá, Lucimara. Tá bom? Pega um e trago. Pega um e trago. Pega dois e trago. 15 segundos, hein? Tá bom, 15 segundos. Foi valendo, foi, Dodô, foi. Não, você fica aqui, homem. Eu que falei errado com você. O que que eu vou fazer? Ê, acabou! Ok, obrigado, querida. Só um instante. Eu quero que você confira, por favor, Sérgio, enquanto o Dodô vai brincando. Vem cá, por favor. Vai lá. Meu Dodô. Tempo. Um, dois, três, foi. Valendo, Dodô. Fica aqui, calma. Um de cada vez. Maravilha. É, acabou! Acabou! Meu Deus, ela passou a mão na minha bunda, Sérgio. Olha. Eu vi que aconteceu alguma coisa aí. Ela pegou dois pagos. Dois pagos. Vamos ver, Dodô. Fica aqui, Lucimara, por favor. Fica de costas pro Brasil, não. Passar de dois, já ganhou. Um já pegou. Aqui, ó. Já tem três. Já ganhou. Ganhou, ok. Lucimara vai com Deus. Ah, tudo pago. Graças a Deus. Vai com o dela, ganha um brinde. Que ela passou a mão na minha bunda. Quer brinde melhor que esse? Ah, é. Cadê o brinde da... Parabéns, Dô. Vai pegar um boleto pago, gente. Muito obrigado. Aquele momento deu merda. A gente tem o que fazer, não é isso? Gente, vamos tirar o jogo, por favor? É contra de água, energia e a internet. Tem supermercado, ainda tem ração pro pet. Paga o boleto, paga o boleto, não tem pra onde correr. Vai boletuda, vai boletuda, assinar o SPC. O momento transformação. Sérgio, escolhe alguém, por favor, com uma cara abençoada. Uma pessoa abençoada, por Deus? Não, não. Abençoada mesmo. Eu quero alguém ficar molhada. Tem muita testa brilhosa aqui. Olha que... Eu não queria que ele transformasse. Eu gostei dele, tive tesão nele, assim. Mentira. Eu tive mesmo, mas se ele quiser, vem pra gente fazer. Depois eu transformo. Se não transformar, também eu faço amor contigo do jeitinho. E para de me seduzir com esse olhar. Cara, para, para, para que tu me excita de maneira... Para, cara. Quanto é o nome? Rafael. E tu vem de Alcântara também? Também. Ok, não preciso se manifestar. Vai lá com ele pra uma transformação, tá bom? Vai lá, vai ficar gato, mais gato. Por onde? É por ali. Vai lá pro can... Ih, por onde? Cheio de marra. Pra onde? Ah, não vai transformar mais. Pegou na minha cintura. Eu falo isso todo dia. Gente, você que tá em casa, olha o Dodô hoje, como era. Faz tempo ainda. Faz tempo, né? Faz. Tu lembra muito a Tina Turner aqui. Foi isso aí que eu falei. Eu falei... Ou... Ou Ana Maria Black. Ana Maria Black. Ana Maria Black. Isete, que momento, Dodô? 2008, pode ser? 2010. Quem canta as músicas que você compõe, vai direto pro céu. Afinal de contas, as músicas são pá-gode. Não, não fui eu que falei essa palhaçada, não. Também não gosto. Está escrito aqui, eu quero que o pessoal de casa veja. Olha aqui, ó. Não é uma invenção minha essa palhaçada. Tem um roteiro. Tá bom? Oi, Wellington. Tá, você que fala comigo. Olha lá. Gosto de futebol? Já tomou bola nas costas? Já tomou bola nas costas? Ah, que papinho de quinta sedência? Eu já fico. Só vai sair meu próximo jogo, Estourando de Quatro. Estourando de Quatro. Estourando de Quatro. Rápido. Rápido. Vai rápido. 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 Ok. Ok. Rápido. Vamos dar ritmo do programa. Os participantes terão que usar aqueles capacetes de chifres e com os chifres vão estourar o máximo de bola possível aqui em vinte segundos. De quatro. Entendeu, Dor? Entendi, né? Esse é teu. Ô, Sérgio, eu vou escolher alguém, por favor. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não faz os pontos de olhar pro lado, não. Olhando de rabo de oz não, não é comigo. É, olhou pro lado, não. Não é comigo. Tu é sonso, né? A cor do meu batuque tem o toque tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhante, vermelhuzco. Vermelhão. É vermelhão? É vermelhão. É vermelhão. Que barato. Vamos mostrar? Traz a mesa pra botar o pau na mesa. Ah, Toninho. Claro que não. Claro que não. Olha essa cara a vergonha. É que a gente tem um quadro. Mande seu nude. Pode botar, por favor. Qual é o teu nome? José. José. Tá bom, José. Você entendeu como é que faz, né? Você vai ficar de quatro aqui, ó. E vai estourar a bolinha assim com a cabeça, tá bom? Você vai concorrer com o Dodô. Então, por favor, os dois ficar de quatro, Dodô. Vem pra cá, José. Vem pra cá. Por favor. Se ajoelhar, se tem que estourar, tem um... Um, dois, três. Foi, vai! Estoura! Ai, meu Deus. Vai! Vai! Eu não! É a bola! Não sou eu, não! Ih! 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 Ele caiu! Vai! É! Acabou! Acabou! Ae! Acabou! Perdeu, Chico! Vem cá, meu melhor! Eu me liguei tudo aqui, ó! Caramba! Fica assim, fica assim! E aí, bebê? O que que aconteceu? Tô parecendo uma cabeça de pirão! Tá! Ah, tadinho! O que você está falando? O Jefinho vai demonstrar o que deve ser feito, tá? Os participantes terão 20 segundos para montar uma coreografia usando o pano, a vassoura e o balde. O nosso convidado, Dodô, vai escolher a melhor coreografia. Pelo amor! Ah, ele não vai participar? Ah, ele vai participar? Pelo amor de Deus, pô! Ah, então, Dodô! Pode vir pra cá! Então, a plateia vai escolher a melhor coreografia que vai receber a faixa de Miss coreografia do ano. Sérgio, alguém, por favor, que tenha disponibilidade corporal para descer até o chão, por favor! Só não pode ter artrose, né, Jefinho? Só não pode, por favor! A produção tá com um endagem, não! É bom pra não facilitar! Ah, Camila... Ela quer participar? Ah! Tudo bom, meu amor! Que bom! Qual é o seu nome? Paula Tranga! Ela fala com nome e sobrenome! Que empoderada! Parabéns! Obrigada! Você vem de onde? Alcântara ou Paciência? Alcântara! Terra Braba! É! Tá braba, é? Caramba, hein, moleque! Que loucura, né? Então, tá bom! Então, vamos lá, por favor! Vem cá, vem cá! Você tá preparado pra bater até o chão? Dodô, não dá mole, não, tá? Fazer coreografia! Eu quero que tu ganhe, porque tu tá ganhando tudo! É, eu vou ter que botar os prêmios! Vamos lá, a gente vai dançar! Atenção! 20 segundos, hein? 1, 2, 3, valendo! Foi! Vai, Dodô! Pega uma sua! Ei! É isso, Dodô! Vai! Vai, Paula Thunder! Ó! Vai, Paula Thunder! Ah, mas animais! Animais! Vai, Thunder! Que tudo tá mole, hein, Thunder! Ei! Acabou! Ok! E aí? Dá um C ainda, Dodô! Se dedicou, hein! A Thunder tava meio louca também! Dodô, se dedicou, hein! Gente, uma salva de chamar pra Paula Thunder! Nada! Uma salva de chamar pro Dodô! Ok, Thunder! Thunder! Puxa um saco do artista! Me interrumbeu! Thunder Cat! Hum! Cuida! Obrigado, Zé Isabela! Pode dele, por favor! Aí, a Miss Corigracilda! Caramba, tu veio aqui só pra ganhar brinde! Não, moleque piróia! Mas ninguém tá participando, tá fazendo nada! Olha, ele não sabe fazer direito não, porra! Porra, mas tu, a Thunder Cat ficou lá e tu botou o olho de Tandera pra não ganhar, porra! Isso é moleque piróia! Caramba, meu! Quer levar também, Peninho? Não, deixa aqui, ó! Agora eu tô levando tudo aqui, ó! A gente vai viajar pra fazer show hoje, então... Pessoal, vamos ver! Gente, vamos tirar o jogo, por favor! Gente, o Hélio tá... O Hélio tá fazendo o quê com o Hélio? Vai aqui, vai ali! Tem que manter arrumado! Brincando e dançando sorriso no rosto e vem arrumado! Vai aqui, vai ali! Tem que manter... Gente, chegou o momento do resultado da transformação! Por favor, pode entrar! Transformação! Resultado da transformação! Já transformou! Nada mudou! Essa criatura tão capeta se assustou! Porra, vocês não tem o que fazer mais não, porra! Vocês levam o homem lá pra tarde pra fazer porra nenhuma nele, cara! Porra, não tem dinheiro pra fazer a transformação! Não queria a porra do quadro, meu irmão! Porra, desculpa, parceiro! Quer mandar um recado pra alguém? Mas tá maneiro o cabelo! Não, também gostei! Tu gostou? Gostei! Fizeram a mesma coisa meio pintinho, né? Piu, piu! Caramba! Porra, tu fez um pinto maneiro, hein? Valeu, vai com Deus, cara! Vai com Deus! Se deu mal! Se deu mal! Coitado! Ficou um tempão lá atrás pra nada! Eu achei ele fofo! Ele só tá com uma bundinha magra! O programa é pra você que é invejoso! Refrete comigo! Se a inveja é uma merda, então deixa o teu cachorro na grama do vizinho, que a inveja fica fedendo na casa dele! Falando nisso, eu tive um tio que vivia dizendo que a inveja, quando não mata, engorda! Ele morreu magrinho! Mais com 24 anos! Não, não é pra rir, ele morreu no Sinagraça! Como dizia Leandro Karnal e o fama Márcio Costella, sal grosso afasta o meu olhado, então faça churrasco, que é um ritual de descarrego! Chefinho! Chefinho! Chama logo o convidado! Hoje nós temos um convidado pra lado especial e pra lado vôleibol! Quem é? Marcelo Negrão! Tand, pode entrar! Passa Negrão! Passa Loirão! Tudo bom? Passa Negrão! Passa Negrão! Quero ver você passar por debaixo da cordinha! Passa Negrão! Passa Negrão! Quero ver você passar por debaixo da cordinha! Vai, Tandinho! Passa loirão, passa loirão Eu entendi essa música do El Tchamp O Tandy não tem nada a ver com essa música Não, quem foi casado com a loira do El Tchamp Era o Xuxa da Nador Vocês estão com prédio de desculpa, meu Tandy Tudo bem, Jafim? Vou mudar de fazer isso na tua barriga Caramba, ele é muito grande Vamos lá, por favor Vem que trem 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 Ô Tandy, muito obrigado por você ter vindo Pastel, pastelzinho, pastelão Ô, que coisa boa Encontrar vocês aqui É pastel de fogo, quer dizer, de frango É frango, é trocante Olha o barulhinho, ó Só eu que sei fazer assim Quebra o dente Vaza, vaza Ô Tandy, por conta do teu tamanho Você já deu muita cabeçada no lugar errado Muita Muita É, chuveiro Aham O pé fica pra fora da cama Só o pé Ok, ok, ok Tu joga vôlei há quanto tempo? Joguei 30 anos Meu Deus do céu Como é que a coisa não veio? Tinha cabelo, né? Tu tinha cabelo Tinha cabelo Mas o outro careca continua Porque se nunca cresceu o cabelo Tu não vai falar isso pra mim Que eu também tenho Eu sei que nunca cresceu Deixa eu te falar Na coisa do vestiário do vôlei Rola aquele momento Ele é maior do que o meu Rola uns apelidos É mesmo? Tinha alguém três perna da seleção brasileira? Com certeza A gente pode falar pro Brasil? Melhor não Ok, entendi Melhor não Ok, muito obrigado Tante, senta aqui comigo Vamos ali? A gente vai escolher uma pessoa O Charles vai explicar esse jogo Senta aqui Ele é muito alto Eu tenho vontade de subir nas costas dele Tem altura, mas não tem cabelo, né? Os concorrentes vão cantar as músicas Que aparecerem aqui Nesse telão Em inglês A melhor voz vai ganhar um brinde Horroroso Sérgio, por favor, escolha Alguém que entende de língua, por favor Por favor Faz uma maluca É, tá Se levanta Eu já vou ir falar contigo, tá bom? Deixa eu te cantar, lógico Estou me entrevistando o pessoal aqui, tudo bom? E me puxando a brisinha Porque deixa eu aparecer Tudo bom? Tudo bom? Vou começar a conversar Qual é o teu nome? Do ano Ok, do ano Não quero mais falar contigo Não, não rendeu Oi, tudo bom? Epa, que mamilão gostoso Tudo bem? Vamos pegar pra frente Qual é o teu nome? Michael Michael, fala um pouquinho mais alto, Michael Michael Michael, você vem de onde, Michael? Sou de Petrópolis Ele é muito alto Opa, tudo bom, cara? Como é que você tá? Tô muito bem Porra, tá muito bem Que barato O teu nome? Bruno 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 vem de onde? Xerém Opa, cara Tira a mão na barriga O que foi? Tá grávido? Não A gente vai cantar agora, tá? Um pouquinho Então eu vou começar com você, tá bom? Tá bom que tá com a mão na barriga A gente vai aproveitar pra... Não faz feio, não Tá bom? Porque a gente tá no programa Não tá de bobeira, tá? 47 minutos de introdução Podia ter editado, né? Vai começar no Yeah Agora! Yeah, you can dance Vai ser mais alto Ela tá cantando? Tá cantando Ele tá cantando Ele tá... É, ele tá murmurando Não, peraí, ok Estilo de dança tem Estilo da dança ele tem Pelo amor Tu saiu lá da porra da prateia Pra ver pro camão Gratidão, viu? Não, fica aqui esperando Pra ver se o Tante Vai ter a caridade de botar em você Porque eu realmente achei uma merda Eu esqueci teu nome Foi a primeira que eu perguntei E esqueci Duane Duane Ela é fofa, né? Você é muito fofinha mesmo Duane, por favor É a tua vez Pode soltar a música, por favor Duane Duane, se entrega Canta melhor do que o anterior Porque ele, sinceramente A merda que ele fez Vai, música bonita Ele escolheu uma música lenta Vai começar, Duane Vai começar, Duane My morning? Só fica no My morning My morning Vai, que vem a pôr Vai, que vem a pôr Ok, obrigado Não, bate a pôr pra ela Acho que ela te esforçou Nada mudou Essa criatura da papeta se assustou Vai, não te informaram? Cadê a transformação? Ah, mentira Que fizeram uma unha Falaram que era a transformação O que que tu achou Da tua evolução? Foi ótimo Que legal Parabéns, meu amor Fica com Deus Tudo de bom Boa sorte com a tua unha Tá? No final do programa A gente tira Já é fino Vai tirar, porra Mas a gente tem que usar Em outra pessoa Agora a gente chegou O momento de um quadro Estourando de quatro Fica de quatro E não demora Vai ser o chifro Estourando as bolas Fica de quatro E não demora Ai, Fernando Vai ser o chifro Estourando as bolas Vai sentir negócio aqui, Fernando Não é bunda, hein Vai ser o chifro Estourando as bolas Fica de quatro E não demora Como é que funciona, Charlie? Por favor, explica Esse jogo é muito interessante Os participantes vão colocar Esses chapéus aqui Com o chifre E vão tentar Estourar o máximo De bolas possíveis Tande De quatro Você podia estar Na tua casa agora Né, Tande? Almoçando com a tua família Aquele que estourar Mais bolas Em 20 segundos É o vencedor Sérgio, por favor Escolha uma, Betone Jefinho, tem aqui O dublê do Tande Ah, que barato Ele tem cara De que coloca o chifro Que legal Dois careca Que maneiro Qual teu nome, cara? Max Vira mais Maxi Ah, tem o Maxi aqui também Depois eu chamo ele Pra você ver Pode falar, pode falar Maxi Maxi, Maxi Eita, que porra Porra, aqui, ó Maxi, Maxi O Maxi, tu vem de onde, Maxi? Eu vim da caravana de xerém Ih, que barato xerém Não precisa Maxi, que barato Por que que você tá coçando o saquinho? Tô nervoso, tô nervoso Eu também tinha isso Quando era mais jovenzinho Ai, tô nervoso, mãe Tô nervoso, tô nervoso Tranquilo, tá? Vamos botar um negocinho aqui Você já foi corno alguma vez? Ah, sempre Quem não foi ainda vai ser Ah, é? Você já foi corno? Você sabe quem foi? Que te corneou? Calma, deixa eu só ver A gente não pode falar isso na sala Não pode falar ainda Não, melhor Mas hoje você tá casado Hoje tô casado Dois anos casado Ah, mas tá tudo bem Ninguém foi corno ainda Não, não Eita, demorou pra responder Você já foi corno, Tand? Quem não, né? Eita, todo mundo Eu nunca fui Tazona É, vamos lá, por favor Vamos lá, vem cá De quatro do outro lado Tand É sério isso? É sério Sacanagem Veio de braze, né? Falou, não Vou manter um braze lá Pra ir no programa É desse lado Você tem que estourar desse lado Tá, Tand Não posso pegar daqui pra lá É uma estratégia Pode ser do jeito que ele quer Ele é cheio de estratégia Jogador é assim Atenção Valendo, foi Meu Deus Ele perdeu Olha Sério Cadê o chifre, pô? Vamos acabar o programa Tiraram o meu chifre Porra, na transformação Vocês colocam uma unha na mulher Aí o chifre do Tand cai Porra, até a mazucação Isso aqui é a maior prova Porque eu nunca fui chifrado Olha aqui Nunca fui chifrado, pô Cadê o chifre dele? Porra, virou uma bola de fuzil, cara Você sabe o que é mais bizarro? Que mesmo quando o chifre dele caiu Ele ganhou de tudo Nossa, eu falei Se estourando bola assim Como é que não é na hora da cama, né, Tand? Já perdeu, né, cara? Vamos voltar Só dá aqui, por favor O Coisa Cadê o... Tem brinde pra ele? Aqui é o brinde Esse é o brinde? Esse é o brinde Então, olha lá, ó Pra lá, pra fazer médio com a patroa Porra Que brinde sem vergonha Olha aí Ai, gente, sinceramente Cadê o chifre de contra-ré? Agora tem que entrar três, né? Seis de contra-ré pra tirar Olha essa zona Ok, muito obrigado Jeff, Jeff, Jefferson O que que houve? Acabou de chegar uma encomenda de livre e espontânea vontade pro nosso convidado, Tand Medo Então, por favor É a entrega da pizza, ué Bateu aquela fome e não tem muita opção Vou pedir aquela pizza do sabor ostentação Com o pedido, uma surpresa tava sem variedade E aí, Tand, genérico Fala pra gente, por favor Muito obrigado, viu Que Deus te proteja Ô, Tand Obrigado Isso daqui é o seguinte Aqui tem duas pizzas Uma pizza com uma cara feliz Uma pizza com uma cara triste Aí você vai escolher a feliz Dá pra alguém E a triste é a mesma merda Tá entendendo? É simples assim, viu Essa daqui é a cara feliz Você pode escolher qualquer uma pessoa do Brasil, do mundo Pode ser ela, Lia Olha Ele tá fazendo de caridade, né A pizza com um cara triste Pra quem que você dá Pro Covid, né Isso, muito obrigado Verdade E agora, o que que é? Eu não sei Eu não tô completamente perdido Eu tô completamente perdido Se você não me fala, direção Eu não sou obrigado a saber Se vocês não Não, vocês quebraram a porra do chifre do homem, porra E aí vai reclamar comigo no meu ponto Não, vai pra porra você, cara Então vem pra cá Sai daí de dentro Vem pra cá fazendo a mão, porra Qual é a? Cinco minutinhos sem perder a amizade Vambora pra ver se Ah, Otan Você se incomoda? Porque eu ia pedir pra gente fazer aqui Uma jogada de vôleibol Eu e você É, por favor Pode entrar uma rede Uma bola, por favor De vôleibol Oficial Comprou em Madureira, essa porra? Isso é de sacanagem, né, Fernando Por favor, cadê a rede de vôleibol? Aí, aí, aí Aliás, você viu que eu vim de rede pra você, né Cara, sacanagem não Produção tem que investir nisso, hein A gente não tá investindo em nada, nem em mim Mas vamos lá, por favor, vamos jogar Já jogou? Claro É? Então vai Vai lá Vai Agora corta Vai Boa Manchete Manchete Agora posso cortar? Pode cortar Pode ver? Pode, pode Pedalhão Ai, Cacique Ok, ok Muito obrigado, gente Já deu, já deu, já deu Muito obrigado E com isso a gente finaliza aqui Quando você Um recado final pra você que tá em casa Refletir junto comigo Quando você tiver dúvidas do impossível Tente comprar um carro com teu cartão Você terá certeza que tudo tem limite Muito obrigado E a gente tá finalizando mais um programa Partiu do subúrbio Muito obrigado, gente Muito obrigado, Taki Muito obrigado, Taki Tá, 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 tá Essa brincadeira também tem pique-bandeira Amarelinha pra quem gosta de pular Aquela brincadeira de beijar Brincadeira de criança Eu fico já imaginando o povo vendendo no trem Enchimento de cueca Pra dar aquele volume no gorreirinho Por conta do frio Deu uma encolhida O meu, por exemplo, no frio Já usa meia como castecol Pode falar, Wellington É que a convidada já tá aí Já tá aqui esperando E com ela não tem tempo ruim Não tem frio, não tem quente Tá tudo sempre bom Então chama, você chama? Não, você que chama Você que é apresentador? E vai pra cá do cacete Então vamos chamar a convidada Pequena Lua Cheguei Cheguei, chegando Bagunçando a zorra toda Fique se dando Eu quero mais É que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisar lá Pode falar que eu cheguei Cheguei, chegando Bagunçando a zorra toda Fique se dando Eu quero mais É que se exploda Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei Muito feliz que você tá aqui Eu que tô feliz Não, quem tá feliz sou eu Eu que tô Não, eu que tô Então estamos Nossa, você tem um olhar gostoso, né, mulher? Para Gente, então vamos chamar o quadro Vem que trem Oba, obrigado Eu vou só tirar esse ventilador Meu Deus do céu Eles botaram um elástico do ventilador Para tirar do teu cruze Porra, quem inventou isso daqui? Foi a produção, né, pô? Vocês só fazem merda, né, cara? Desculpa Amanhã tem sete que não estão mais aqui Não, eu demito mesmo Sem menor problema Deixa eu te falar uma coisa Pequena Lua É, tu é de Minas, né? Sou mineirinha Agora tu tá rica, famosa Mas você já pensou em abrir Teu próprio negócio de pão de queijo, né? Já E aí o nome poderia ser o quê? Alô, pão de queijo Ou pão de lô? Tem outros nomes também Que eu não preciso falar agora, né? Por que não? Em público não dá Eu gosto de fazer tudo em público O que tu mais perdeu na vida? Guarda-chuva em ônibus Pé de meia na máquina de lavar Ou a dignidade depois de umas caipirinhas? Dignidade todo dia Antes de ontem mesmo Eu perdi Pode despedir com a gente? Eu perdi, eu perdi Eu perco toda vez que eu bebo Igual antes de ontem Eu fui pra trabalhar Quando eu vi eu tava dando trabalho pros outros Mas é isso É isso Tu é formada em psicologia, né? É verdade que quando o pobre tem problema de cabeça Geralmente é piolho? É, eu acho Eu já tive piolho, chato, lenda e caspa Eu já fiz Oi, só antes eu tava falando com ela No meio do papo que a gente vai conversando Vamos logo pro quadro Que o tempo de estúdio é caro, né? Só quero fazer Só um instantinho Porque na lojou já volto Antes eu só quero fazer uma pequena cobrança ao vivo E eu vou fazer ela cantando Vai me pagar, garota Passou da tua conta Gastou tudo em roupa Eu tava de boa Tô pedindo esmola Me paga agora, agora, agora Essa é uma homenagem a você Que eu sei que tá da rede social, tá bom? Eu não falei pra parar? Paga o boleto 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 Olha aqui Na verdade agora tem o momento Transformação Vai, vai, vai Vai transformar Como vai ficar Hoje é uma coisa Pode piorar Eu quero que alguém esteja desesperado E a pequena Lu vai apontar E vai falar É ela que vai transformar Ou é ele que vai transformar Tá Aqui de blusinha rosa Ah, você Ela tava muito desesperada Tu viu, né Lu? Transformação Vem cá Mas por que você quer se transformar? Me dá um argumento Ficar mais bonita, né? Mas você já não acha que tá bonito o suficiente? Não, não Você tem que ter autoestima Você tem que ter certeza de que você é uma mulher empoderada Uma mulher que tem de vista bonita Não, tem que ficar mais ainda Eu quero ficar mais Ok Quer ficar mais? Então tudo bem Vai, segue teu caminho Vai o momento transformação! Não, é pra lá Vamos transformar Tá doida Falando de transformação A nossa produção Separou uma foto sua antiga Pra gente ver se você mudou muito com o tempo Pô, a gente vai rodar isso no telão Opa, opa, opa Já não tem no telão aqui A gente tá na merda Desculpa Aqui é essa tua foto De que momento é essa foto? Quinze anos Quinze anos? A fase de não saber nada O que você tá fazendo? Aham Mas eu até que tava bonitinha aqui Eu também sei Pegaram uma que eu tava maquiada Então até que tá bonita Mas aqui eu não sabia de nada que ia acontecer Sucesso que eu tô falando Não, de bebida Nada disso não Entendeu? Porque aqui eu já não sabia o que eu ia virar Mas eu virei isso aqui Cresceu, não cresci Né, então Vai fazer aquela dancinha gostosa Tá vendo? Quem tá ali, ó Quem tá ali Então, pessoal, olha só Vou fazer aqui uma dancinha bonitinha Toda trabalhada Pra desenvolver sua sensualidade Começa aqui pelo ombro Assim, ó Tchá, tchá E tem que ter o outro Tchá, tchá Depois passa pra cintura, ó E tem que descer, ó E vai 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 Eita Agora tu fica, né? Fiquei Não levanta, vem cá, eu te ajudo Isso aí Ai, uma porra Eu te ajudo Me ajuda aqui, cefinho Te ajudo a vazar Rala teu peito Ah, pra torra Alô, meu amor Sim, eu te amo também Ei, querido Queridão, vai ficar falando no zap na hora do serviço? Não, tô ensaiando aqui Que eu tô falando Vou falar em inglês com um contatinho Tá no inglês com um contatinho? Tá achando o quê? Que é o Will Smith de Bangu? Não, olha Eu tô pra mais Desde o acho Tô de cascadura, entendeu? É Não vai pra lá O maluco no pedaço Vai Vai, por favor Na boa O nosso jogo em Bromo Que? Chega mais Vem pra cá Vem com a gente Vem participar Se não souber A nem travando Em Bromo Beijão Porque o jurado É fácil de enganar Chega mais Vem com a gente Vem participar Se não souber A nem travando Lembrou Beijo Porque o jurado Ok, ok Porra, tudo é uma musiquinha Porra, tudo Você anda pra um lado Tem uma musiquinha, Pequena Lua? Tem necessidade? Você achou que tinha necessidade De ser uma musiquinha Cada momento? Já virou costume Cada hora Eu já tô dançando Eu já tô dançando até sem música Porque eu acho que vai começar Toda hora também Tu dá confiança pra ser músico Também não vale nada Ô, Charles Explica o jogo, por favor Pra Pequena Lua Pra ela entender Os participantes vão cantar As músicas que vão aparecer aqui Em inglês Deus nos defenda Ô, Sérgio Escolhe umas pessoas Já escolhi Já formei o trenzinho aqui Vamos lá Por favor Já peri central Vem Já faz a filinha aqui Aqui atrás A filinha Aqui, por favor Ih, bonita essa calça Toda estonada Que barato Você do ladinho ali Você do ladinho lá Rapidinho tá gente Televisão o tempo É, eles querem fazer as coisas No tempo deles Pequena Lua Os comercial Au, au, au Chama o comercial Au, au, au Chama o comercial Au, au, au Comercial no ar Pequena Lua Esse comercial Eu vou rapidamente ir lá dentro Rapidamente já volto Tá bom E a gente volta a bater esse papo Você quer amar Um café Uma cachaça Tá de bom Cachaça? Qual? Não Obrigada, amiga Vem cá Vem cá Não vai dar pra gente fazer isso aqui Não tô querendo fazer meinha agora Eu quero saber do meu garfo Eu não quero garfo de prádigo No meu camarim Eu não quero Eu já vi Então vai ter que ser de papel Porque a gente não tem Verba pra comprar talher de prata Eu não quero talher de prata Eu quero talher de marca Aquele que eu deixo lá no frigideiro Fica marcado aqui com a valinha Olha lá Olha lá o diretor O diretor tem pauzinho pra comer, né Aqui o pauzinho Eu vou meter a porrada Ô, ô, seu Zé Fico Pera aí Voltando lá Em cinco segundos Cinco, quatro, três, dois, um Dinheiro, vou melhorar a sua coreografia, hein? É só levantar uma porra de um braço e a coreografia que vocês fazem. Vem aí. Um dos quadros mais esperados desse programa. Ele foi desenvolvido na faculdade Massachusetts. Pelo professor Mama Nascita. É o quadro Sabonete e Hemenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro Sabonete e Hemenagem. Tá preparada? Não. Não? Melhor ainda. Ô, pequena Lu, qual o tipo de homem que você gosta? O homem DVD, que deita, vira e dorme, ou o homem mosquito, que apagou a luz e ele pica? Mosquito. Mosquito. E aquele parceiro live, que na hora do ao vivo ele trava? A gente tenta numa segunda, aí se na segunda não der certo mesmo, a gente mete o pé. Chupa. Mas você sabe que se meter o pé, às vezes eu curto. Não, porque... É, qual o problema, gente, isso daqui? A vida é pra uma só, tá entendendo? Eu quero ficar muito loucão. Na hora do vamos ver, tu já achou assim que o cara era bem dotado e na hora H ele era só uma pequena lô rota? Já, né? Acontece. Já, né? Nem tudo é o que a gente pensa. Nem o que a gente quer. É, querer não é poder, né? Não é. Tá bom, eu vou respeitar a tua opinião, pequena lô, não tô aqui pra discutir contigo, não. Você disse numa entrevista que quando maior a fama, menos rolinho com os contatinhos. Você falou assim numa entrevista. É, é uma farsa isso, essa frase. E quando o contatinho tem um rolinho, consegue fazer fama? Eu acho que tamanho não é documento. Ah. O jeito que vale. Aê! Reflete o Brasil. Inclusive, eu queria aqui mostrar já, pra mostrar pro Brasil, um tamanho que você acha considerável. Ah, tudo bem, esse tamanho eu acho ok, eu aceito. Aham. Aham. Tua mãe tá aí, pequena lô. Não, só pra eu saber qual o número que tá dando aí, só pra eu... O número que tá dando aqui já tem um 17, já mandou um 17 centímetros. Só mais um pouquinho. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Olha aqui, eu vou até perguntar se... Tem alguém na plateia aqui que tá correspondendo? Ok, não precisa responder. E com essa informação pro Brasil, a gente tá encerrando o quadro Sabonete e Hemenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete e Hemenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete e Hemenagem. Se não tem 18 anos... Ah, gente, a gente tem agora aquele momento do resultado da transformação. Aquela pessoa que foi lá, ela vai voltar completamente transformada e vocês vão ver tudo que ela fez. Corre, vamos ver como é que ela tá? Ah, gente, eu tô muito ansioso. Já transformou, nada mudou. Essa criatura tão capeta se assustou. O que que fizeram vocês, senhora? Olha. Ah, fizeram as tuas unhas só? Só. Sacanagem, né, produção? Amanhã a gente usa em outra essa unha. Tá bom? Vai com Deus, filha. O que é que tá falando aqui? O que é que tava falando? Chegou a encomenda aqui pra pequena loura. Já tem encomenda pra pequena loura? Ah, então tá acabando o programa. Graças a Deus. É a entrega da pizza. Outra musiquinha. Até aquela fome, ninguém não tem muita opção. Vou pedir aquela pizza do sabor ostentação. Tô pedindo uma surpresa, tava sem validade. Ah, que bom que você veio até aqui, viu? Obrigado, viu, querido? Obrigado, viu? Tá bom, tá bom. Deixa ele sair no vazio do som, porque eu não gostei muito. É o seguinte, pequena loura. A gente tem duas pizzas, tá? Tem uma pizza com uma caninha feliz, uma pizza com uma caninha triste. Pra quem no mundo você dá essa pizza feliz? Pra minha mãe. Ah! Que fofa! Eu já te achava fofa, agora eu fiquei mais apaixonada. E essa daqui? Que é essa garota? O meu boy aqui. Não é mais boy, né? Eu quero que se... Eu dou pra ele. Tô tristinha com ele. A gente quer falar o nome? Não, eu não prefiro, não. Não precisa, ele sabe quem é. É porque senão vai ficar muito exposto, mas ele sabe quem é. Toma, cretino. Seu putão. Pronto, tá dado o recado pra ele entender o tudinho, tá? Tá dada, já tá dada, é. E a gente tá agora indo pros momentos finais do programa. Ah, o cacete. Ah, o cacete que o casal tá querendo ir transar, porque hoje é o dia da semana que eles transam. Ela já tá assim, ai, porra, acabar logo, acabar logo. Agora ela tá alegrinha, né? É, agora ela tá alegre, que eu falei disso. Ela não vale nada, essa mulher. Eu conheço ela lá de Campo Grande. Picanalô, eu queria agradecer muito que você veio participar com a gente. Eu que agradeço. Você gostou? Adorei, adorei. Mentira. Eu gostei real, para com isso. Esse programa é chato pra cacete, nem eu gosto. Eu quero mandar um recado final pra todos os brasileiros, brasileiras e os americanos também, porque eu sei que esse programa chega até lá. Festa de pobre é igual suruba, porque tem gente que não come nada e ainda sai com o saquinho cheio. E é com essa reflexão internacional que a gente encerra o programa com alegria. Muito obrigado, pequena Lô. Amanhã, se a gente tiver audiência hoje, a gente tem outro, tá bom? Vai depender de hoje mesmo. Muito obrigado, Brasil. Sobe o som agora. Moro no país tropical. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza. Em fevereiro, fevereiro. Tem carnaval, em carnaval. Eu tenho fisco violão. Sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Eu tenho fisco violão. Eu tenho fisco violão.